Olá, pessoal! Quer dizer que você trabalhou duro na formulação e na execução de uma boa proposta metodológica e agora está com excelentes resultados na mão. Que boa notícia! Então vamos aprender a descrever adequadamente os seus resultados? Vamos juntos! Chegou a hora de você descrever os seus resultados. Então, você criará um tópico que buscará responder a seguinte pergunta. O que nós achamos? Os seus resultados devem ser descritos de forma objetiva. Não se esqueça disso. E tenha sempre em mente que a descrição dos seus resultados deverá abrir caminho para que você descreva a sua discussão. Primeira dica muito importante. Foque no que realmente importa. Não se apegue a detalhes pouco relevantes. Apenas os resultados mais representativos devem ser descritos nessa sessão. Seja conciso e informativo. Caso contrário, os seus leitores ficarão entediados rapidamente. Se achar que existem resultados secundários que despertarão o interesse da comunidade científica, considere apresentar isso separadamente. Muitos periódicos permitem que você adicione materiais suplementares. Essa pode ser uma boa solução para esse tipo de problema. Mas não tente, jovem, esconder resultado, pensando que irá utilizar isso em algum estudo posterior. Caso o seu trabalho ofereça múltiplos resultados oriundos de uma mesma técnica ou mesmo múltiplos resultados oriundos de várias técnicas diferentes que são complementares, você pode apresentar isso em subtópicos. Isso deixará a apresentação dos seus resultados mais organizada, facilitando a vida dos seus leitores. No caso de estudos quantitativos que implicam a apresentação de dados nos seus resultados, identifique quais tabelas, gráficos ou mapas, quadros que serão apresentados. E não custa nada lembrar, capriche na apresentação e na confecção destes elementos. Não deixe de dar uma olhada nas principais revistas brasileiras e do mundo para ver como os autores confeccionam tabelas, gráficos, mapas de boa qualidade. Na apresentação dos seus resultados, pense que existe uma ordem cronológica natural. Geralmente, esta ordem cronológica é a mesma dos métodos. Fique atento. Agora, uma questão fundamental. Não inclua referências bibliográficas nessa parte do seu trabalho. Você estará apresentando os seus resultados. Se você se referir a outros trabalhos, naturalmente, você estará entrando na discussão. Se a sua ideia é apresentar um tópico, conjunto, denominado resultados e discussão, aí tudo bem. Mas se a sua ideia é apresentar os resultados e a discussão de forma separada, o que é muito comum na literatura, tenha sempre em mente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E mais uma dica. Se o seu estudo apresenta uma análise descritiva básica para apenas depois utilizar um método mais sofisticado, tenha ideia de que estes resultados gerados nessa análise descritiva, mesmo que muito básicos, eles devem estar na sessão resultados e não fazer parte de algo contido na metodologia. Bom, não existe grandes segredos na apresentação dos seus resultados. Apenas, não se esqueça, foque nos achados mais importantes, não esconda resultados e capriche em dados, gráficos, tabelas e mapas, se for o caso. No próximo vídeo, falarei sobre como você descreverá a sua discussão. Não deixe de assistir. Um abraço e até breve!